Sala de redação, debates esportivos, parceria Gimo, Home Center Tumeleiro, Zafari e Bourbon, Ruder, Car House e Nex Group, Pedro Ernesto Denardim. Olá, boa tarde, uma hora e quatro minutos, você já está ouvindo o Sala de Redação desta segunda-feira, um dia depois do Grenal. A hora certa é de Excelsior, pneus, rode Excelsior, rode Pineri e pague rodando, e a temperatura que nesse momento é de 29 graus e 2 décimos, temperatura de verão em pleno mês de agosto, queijo Santa Clara há mais de 100 anos na mesa dos gaúchos, agora também zero lactose. Os patrocinadores âncoras do Sala de Redação são produtos Gimo, qualidade comprovada, para construir, reformar ou decorar, Home Center Tumeleiro aqui é mais negócio, Zafari e Bourbon, economizar e comprar bem, Ruder, 40 anos de inteligência e insegurança, Toyota Car House incomparável e Life Park Condomínio Clube Última Fase, garanta já a sua unidade, 2015 Nex, o ano da sua conquista. Nex Group, que passou o final de semana lá com a Ducati, fez uma grande, um grande evento, uma grande promoção e vendeu, sei lá, 100, 200, 300 imóveis, não sei exatamente qual é o dúvida, mas muitos imóveis foram vendidos e muitos gaúchos conseguiram comprar o seu imóvel zero quilômetro. A pesquisa interativa ainda tem a ver com o técnico do Inter, o Inter não tem técnico, levou 5 a 0 e continua sem treinador. Muricy Rabalho, Mano Menezes, Celso Rote, Oswaldo Oliveira ou outra ideia que você possa ter. Pesquisa interativa da Frigilar, conforto é comprar um ar-condicionado da frigilar.com.br e redes concessionárias Foton, caminhões do Rio Grande do Sul, caminhão gaúcho. Fernando Carvalho, o que aconteceu com o Internacional, Mano? Bem, primeiro, antes disso, acho que cabe como torcedor colorado, como ex-dirigente, reconhecer a superioridade do Grêmio, reconhecer o trabalho que vem sendo feito do Grêmio, reconhecer a justeza do placar e do resultado, principalmente, parabenizar os torcedores, os gremistas, ao seu presidente, ao Rui Costa, que é o diretor de futebol. Resultado justo, nada a opor, nada a reclamar. O Internacional jogou mal, não soube se impor, não soube enfrentar o adversário que estava mais bem preparado, que jogava em casa, que vem de uma sequência melhor no campeonato. E nesse momento, acho que não é hora de eleger culpados, de elencar erros, de elencar responsáveis. Acho que o Trav só tem que fazer uma profunda reflexão e analisar internamente as questões que passaram por esse resultado, o presidente, o vice-futebol, a diretoria do clube. É assim que vai conseguir dar a volta, é assim que vai conseguir superar esse momento, que é terrível para mim, pessoalmente, como torcedor colorado e para toda a torcida colorada. Claro. Aquela vitória ou agolhada, o fato incomum, o fato novo de ontem, ele passa pelas virtudes do Grêmio, pelos erros do Inter ou pelos dois? Eu não tenho nenhuma dúvida, Pedro. Eu falo com toda certeza. Mas assim, absolutamente com certeza. Eu não quero analisar a má atuação do Internacional, porque eu acho que a má atuação do Internacional, se é que pode se dizer assim, ela foi decorrente de uma atuação de gala do Grêmio. Tu, Pedro, é uma das testemunhas que há um ou dois anos atrás, eu pedia, suplicava aqui no sala, que ninguém conhecia, eu conhecia por razões internas do clube, que deixasse o Luan jogar três ou quatro partidas. Eu fazia apelos aqui. Por favor, não tirem o Luan do time. Isso há dois anos atrás, um ano e meio atrás, não me lembro quando. Então, com todos os defeitos que o Internacional possa ter tido, e teve, eu acho que a vitória, a goleada inédita há 103 anos, se deveu ao massacre que o Grêmio aprontou para cima do Internacional. Foi a exibição de gala do Grêmio, foi a grande atuação do Grêmio, a grande atuação dos jogadores do Grêmio, que determinaram a grande, inesquecível goleada histórica ontem na arena. Mas não é só o Luan, né? Não, eu gostei do Luan, porque ele é o melhor jogador do Grêmio, é o melhor jogador do campeonato. Eu, na minha coluna, hoje, elegi como personagem do jogo, até com um reconhecimento que é merecido, o personagem da partida, para mim, chamou-se Edinho. Porque, além de jogar bem, marcar bem, chegar junto, ele teve personalidade. Na hora que fechou um bolinho, ele foi lá e espalhou o bolinho. Ele foi o que mais vibrou com os gols e com a vitória do Grêmio. Isso, para mim, me lembra o que eu dizia para os jogadores quando eu era dirigente. Eu não quero torcedor do Grêmio jogando em campo. Eu quero profissional. E o Edinho, ontem, mostrou ser um extraordinário profissional. E eu não tenho nenhuma forma de escolher, ontem, um jogador que tenha jogado mal no Grêmio. Todos jogaram bem. O conjunto do Grêmio chama-se Roger Machado Marques, que fez com que a equipe tivesse uma atuação extraordinária e passasse o rodo no Internacional. E deve ser acrescentado o Edinho, que ao longo de toda a carreira esportiva dele, ele teve esse tipo de comportamento que ele repetiu ontem, com bravura, com alguma dificuldade técnica e tal, mas até fazendo alguns lançamentos muito bons. Mas sempre um profissional absolutamente atento, decidido, integrado, valente. É, é. O jogador que tu gosta, né? O jogador que... Olha, eu fiquei assim imensamente feliz com a atuação do Edinho. Bom, eu vou me referir a cada um dos jogadores do Grêmio. O que parecia ontem aquele gigante chamado Marcelo Oliveira na lateral esquerda. Jogou muito. Que atuação brilhante teve aquele rapaz. Que atuação brilhante lendo o jogo, traduzindo a partida, entendendo o jogo. Teve o Pedro Jeromel, o zagueiro central do Grêmio. O Galhardo, que eu eventualmente faço algumas críticas, onde teve uma excelente atuação. Eu vou citar todos os jogadores, mas eu representei no Luan... Tu vai chegar no Pedro Rocha, que não jogou bem. O Pedro Rocha não jogou bem, mas... Vê bem assim, não jogou bem... Diante dos golos que ele já fez, porque ele teve duas ou três oportunidades. Mas eu citei o caso do Luan, porque o Luan é diferenciado, né? É um jogador extraordinário. É um jogador que é um motorzinho e não fazia gol. Agora tá fazendo. Olha, não há gremista que não tenha saído satisfeito ontem. Porque foi assim um... Aquele 5x2 que o Grêmio perdeu em 97, virou um 0x0, né? Não, continua 5x2 e 5x0 agora, né, Pedro? Virou um 0x0, porque agora fica estigmatizado assim. Há 103 anos que não havia uma diferença. Não, o 5x0 é maior que o 5x2. 5x2 não perde importância. O gremista mais fala hoje é no 5x2 de 97. Que virou 0x0, virou 1x0. Virou igual a qualquer outro. Tá bom. João Meio da Neto, o que te restou do Grenal? Além de dormir às 5h da manhã tomando cerveja. Não, realmente, pra quem ganha, né, Fernando? Um placar desses no Grenal, pra quem ganha, é muito marcante do ponto de vista da euforia. Eu acho que o Grenal teve as ações do Grêmio facilitada por uma postura muito fragilizada do Internacional. Agora, nós temos que concluir necessariamente que a vitória no futebol, ela só acontece quando o time superior faz valer a sua postura mais protagonista dentro do jogo. Se o adversário não falha, não há como o vencedor se aproveitar. A grande vantagem do Grêmio é que, como disse o Cacalo, numa tarde espetacular, o Grêmio soube aproveitar todas as oportunidades que teve e massacrou... Nem todas, né? Perdeu o pênalti, perdeu outros gols, podia ser mais, né? E tô falando do ponto de vista da conjuntura do jogo. Aliás, a minha grande queixa, vou fazer hoje aqui, João. Vou usar o teu espaço, se tu me permitires, pra fazer uma queixa contra a arbitragem. Uma queixa contra a arbitragem. Arbitragem, se dá os descontos que deveria dar, tava sete ou oito já. Arbitragem não deu os descontos. Eu achei que tava falando de sete. Não, se dá os descontos que tinha que dar, tava sete ou oito já. Pra mim, eu já tô... Eu sou tido como chato aqui, como contestador. Pra mim, a arbitragem não foi boa. Não foi boa. Não foi boa e influenciou... Influenciou decisivamente no placar. Influenciou decisivamente no placar. O Larry, o Larry Pintifaria, que mora lá em... Filho do Larry, né? Júlio, que mora lá em Nova York. Mandou um negócio pelo... Uma mensagem pelo Face, dizendo o seguinte. Arbitragem, aquele pênalti desliquido. Tu tem toda razão. Eu achei espetacular. O árbitro deu um minuto de desconto. Ah, mas hoje não é dia de falar... Mas só pra buscarem a bola no fundo do gol, perderam 4 ou 5 durante a partida. Era pra ter sido 5 ou 6 minutos. Eu já perdi. E teve um erro, Fernando. Que eu não sei como é... Eu não sei como é que o Internacional deixa passar isso. Teve um erro clamoroso contra o Internacional. E a torcida no Internacional, ninguém reclama. Teve um erro... Eu não vou dizer qual foi. Vocês não viram? Vocês não viram? Não, se eles viram, se eles reclamavam. Qual é o erro que tu viu? Não, mas tem jogos que tu não pode reclamar ali. O quarto gol do Grêmio. É, então assim que vai reclamar o jogo. O quarto gol do Grêmio e o Fernandinho estava impedido. Não está impedido. Não está. Não está na televisão. Põe na... Põe, já botamos outro no bate-bola. Não está impedido. Teve um lance discutido em cima do Rodrigo Dourado, que a mim, no estádio, pareceu pênalti também. Acho que esse árbitro não foi bem ótimo. Não, não, não. Hoje não. Sinceramente, hoje não é dia de falar em árbitro. O que eu ia dizer aqui, Pedro, é que quem perde tem que resignadamente ouvir a flauta, que é o que eu estou fazendo. Eu não estou falando flauta. Estou dizendo que o quarto gol do Grêmio estava impedido e teve um pênalti no Rodrigo Dourado. Eu já perdi como torcedor. Então vai ser 4x1, porque anula um gol do Grêmio e faz um gol de pênalti. Eu já perdi como torcedor, eu já perdi como dirigente. Não é sempre que faz um gol de pênalti. Eu estava falando de final de 5x2, eu era o vice-presidente de futebol naquele momento. Sei bem o que é ganhar e sei bem o que é respeitar o adversário. E eu sempre respeitei. E sei também que tem que ficar quieto quando perde, que é o que eu vou fazer. Estou quieto aqui. Agora eu quero dedicar, dedicar. Nós queremos te ouvir, né? Pedro, eu quero dedicar. Quando for falar sério, eu falo. Quero fazer uma dedicatória a essa vitória gremista. Para um profissional que foi escurraçado, profissional que foi demolido aqui no Rio Grande do Sul e que era invicto em Grenal, campeão gaúcho, foi retirado às vésperas do Grenal e o time dele tomou 5x sem ele. dedico a vitória ao profissionalismo do senhor Diego Aguirre, que foi profundamente injustiçado aqui no Rio Grande do Sul. Ah, não, tu tem razão. Não, tá bom. Se é o Diego Aguirre... Se é o coração aberto no cacalo, é uma coisa fascinante que nos leva às lágrimas. Se o Diego Aguirre está treinando o vinte e ontem, não, era 5. Porque a média... Qual é a média do Diego Aguirre? Três. Três, né? Três. Ele só toma três. Quer que eu enumere? Então ia ser só três. E tem outro culpado, Vianney. Tem outro culpado também. Quem? É o governador Sartori. Não sei se tu ia dizer que eu... Era dez, o Sartori parcelou em duas vezes. Parcelou. Mas Vianney, Vianney, tu e o Aguirre vem denunciando problemas físicos que ontem apareceram assim, mas de uma forma, no segundo tempo, ele meteu dois contra-ataques e o Fernandinho passou a 180 no retão e os caras a 32 por hora. Mas, Pedro, tem problema físico... Fernandinho tomou 24 pontos na carteira e os caras não se mexeram. Não. E problema tático também. O Nacional ontem, taticamente novo, foi mal. E não é de hoje que vocês vêm denunciando isso. Mas foi o desenho do Diego Aguirre ontem, Pedro. Vou te mostrar como foi. Ontem o Inter jogou com dois volantes. Com dois volantes. Com dois. Essa é a diferença básica. Não tendo o Arangues, jogou o Wellington Martins. Dois volantes. Aí, aquela nulidade que trouxeram da Inglaterra lá, que é uma nulidade, como eu nunca vi, 500 pontos por mês. O cara nem correr em campo. Olha aqui, ó. O Inter jogou com dez. Mas, pelo amor de Deus, tem que ter vergonha na cara, pelo menos. O Anderson não tocou na bola. Bom, esse era para fazer o papel do D'Alessandro. Agora, tu imagina, coitado do D'Alessandro. Machucado, na frente da televisão e vendo, bom, esse está me substituindo. Ah, é do cara se suicidar. E com os dois meias nas pontas. Marcando o lateral, como já era antes. Então, foi o mesmo time, o mesmo desenho tático de antes. E o mesmo vareio, a mesma surra que levava antes. Foi o que aconteceu. Foi isso que aconteceu ontem. Mas não foi só isso. Me desculpa. Não, não é que é só isso. Não vamos atribuir só os defeitos do Internacional. Vamos atribuir as virtudes e os méritos do Roger. Do time do Grêmio ontem. Não, não. O Roger fez uma atuação... Olha o que eu estou dizendo. O Roger fez uma atuação extraordinária. O time do Grêmio parecia uma máquina de jogar ontem. Claro, pode ter defeitos do Internacional. Mas, para mim, sobressaíram os méritos do Grêmio. Eu concordo. Só que o Esporte Recife jogou uma semana atrás aqui. O Esporte Recife jogou uma semana atrás. Vai ficar por isso. Exigiu muito mais do Grêmio do que o Inter exigiu ontem. Fala. Não, não. É que o Pedro perguntou sobre o Internacional. Porque é sobre os problemas do Internacional. As virtudes do Grêmio, meu Deus do céu. Mas eu não acho que o Grêmio tenha jogado muito mais do que já vem jogando. O Grêmio tem um padrão de jogo e ele repetiu o padrão. É, repetiu. É que teve uma carroça toda arrebentada pela frente e aí ficou mais fácil. Mas o Grêmio jogou dentro do padrão. Aí que está o grande mérito. Joga sempre com o mesmo time, mesmo esquema, treina, treina, afirma o esquema e tal. E aí, quando pega uma baba, que nem pegou ontem, aí faz cinco. E podia ter sido seis, sete. A outra diferença fundamental é o preparo físico. O Grêmio, na gestão anterior do Filipão, tinha o sobrinho, que não conseguia fazer o time correr. Agora o Roger botou o Rogerinho ali e o Grêmio corre, corre, corre. E o Inter, que tinha um preparador físico deficiente, morreu na mão do preparador físico deficiente. Mas ainda assim, Pedro, com a gestão anterior do Filipão, com o sobrinho, no Brasileirão do ano passado, o Grêmio meteu quatro Internacional. E esse ano estava em 18º. Não, não estava em 18º. Esse ano o Grêmio perdeu o gauchão para o Internacional, para o Diego Aguirre na final. Perdeu para o Diego Aguirre na final. E depois o Roger transformou. Mudou os métodos, mudou tudo que estava acontecendo. E o Grêmio hoje é um time que joga coletivamente com um jogador de exceção chamado... O Inter tem um conjunto de jogadores, não é para fazer terra arrasada, mas não é para um jogo também. Por um Grenal, pode acontecer um acidente aí de 7x1 para a Alemanha. Isso não vai acontecer mais. Não, não é. É pela temporada, é por uma série de jogos. Tem alguns jogadores que não dá. O Inter não tem nenhum titular na defesa. Do lateral direito ao lateral esquerdo, nada presta. Eu quero afirmar isso. Nada presta. Aí vem para o meio campo, o Rodrigo Dourado presta. O Wellington Martins, que eu imaginei que ele fosse jogar bem e fosse destaque... Mas ele está voltando de um ano de parada. É, mas está jogando faz tempo. O jogador tem que dar um desconto para ele. Fui acordar meu filho hoje de manhã... Não, mas ele está terminado agora. Só uma frase, só fui acordar meu filho hoje de manhã para ir ao colégio. E disse para ele, meu filho, já são seis. Ele disse, o quê? Mais um, pai? Mas fizeram mais um. Mas aí o Rodrigo Dourado no meio. O Wellington Martins não jogou nada. E esse Anderson, cara, eu fiquei irritado, sabe por quê? Porque eu exijo o profissionalismo de mim. Se eu botar, comentar um jogo da quinta divisão, eu vou lá e me esforço como se fosse Copa do Mundo. Eu sou profissional disso aí. E aí quando os caras não têm profissionalismo, não têm vergonha na cara, como esse Anderson não tem, eu fico, eu fico, eu fico, me aborrece, me aborrece, cara. O cara está em campo, ganha aqui. E aí tem mais? Não, mas tem mais, tem mais. Fernando Cavalho vai me explicar onde é que esse Lisandro Lopes é bom. Eu quero ouvir o Fernando, que eu respeito muito a opinião do Fernando. Não, ele foi bom, ele não está jogando bem. Não, mas foi bom no século passado, René. Nós não podemos também, a cada resultado como esse, que foi ridículo, mudar a nossa opinião. Tu acabou de dizer que não tem nenhum jogador na defesa do Traçalho que possa ser aproveitado. Não, nenhum. Eu discordo, eu acho que nós temos um bom grupo de jogadores. Não, mas a defesa quem é que tu aproveita, Fernando? Não, tu tem o Hernando que pode jogar de zagueiro, tu tem o Juan, que, claro, que tem problemas pela idade, mas é um bom zagueiro. Nós temos, o Hever, não jogou ainda, o lateral esquerdo, o Jefferson, que voltou na seleção mal, é um bom lateral esquerdo. Está sendo vendido para a sorte do Inter. Não, mas ele é um jogador que compõe. Então, nós não podemos agora achar que está tudo errado. O lateral direito do Inter, ele não sabe jogar na lateral, ele não sabe ficar no lugar. Um mês atrás era a grande revelação do ano. Não, não sei. Não, não, o lateral direito é bom. Não, não, não é bom nada, quero afirmar. É que o time está desorientado. Vocês lembram o que vocês diziam do time do Filipão? Aquele Grenal, o primeiro tempo daquele Grenal, o que se falava, o Roger pegou e deu um jeito com os mesmos jogadores, não mudou nada. Então, agora nós vamos pegar e vamos botar todo mundo, vamos mandar todo mundo embora, mudar. Não, não, não se faz assim. É que o sistema. O futebol não se faz assim. O sistema futebol não faz. Não tem jogadores aproveitáveis. Eu vou terminar aqui, João. O Lisandro Lopes é um bom jogador. O Cacau, lá pouco, falando com ele fora do ar, fez uma crítica a ele. Eu respeito a crítica, mas acho que é um bom jogador. É um braio. Mas vai dar resposta. Desde que tenha uma equação. Não tem equação no Internacional. Ele joga sozinho no ataque, ele tem que vir atrás para marcar, ele não tem ninguém o acompanhando. O sistema que eu já joga desde o início do ano não permite ao centroavante que jogue sozinho. Ontem eu vi na jornada várias pessoas dizendo que dizem que o índice tem o melhor elenco do Brasil. Mas onde é que... Depois de 5x0. Mas dizem aonde? Pô, tu nunca ouvisse isso. Depois de 5x0. Depois de 5x0, o Vianney, não tem melhor elenco depois de 5x0. Anderson, paga 500, conta para o mesmo cara, não joga nada. E vai deixar para a próxima. Mas vamos ver, cara. Nosso diretor Ciro Martins veio falar comigo pedindo calma no programa de hoje e que tinha recebido uma mensagem, um telefonema do presidente Lula, que estava muito zangado. Eu disse, por que nosso diretor? Porque o Lula perdeu a contagem. Ele só pôde contar até 4x0, não pôde contar mais depois. E o Lula ligou para o Ciro. O Ciro que não fez isso. Não, o Lula ligou para o Ciro que o Lula perdeu a contagem, não conseguiu contar. O Renato Mina, de Canoas pelo WhatsApp, João, o bode voltou com tudo? Foi uma trompada significativa do bode, Juan. Eu queria dizer, Fernando, que o jogo pensado pelo Internacional não funcionou na prática. Porque o Internacional se posicionou, na minha maneira de ver, surpreendentemente defensivo. Como defensivo? Tentou ser defensivo. Mas como defensivo? Jogou igual ao Grêmio. Dois volantes. Mas deixa eu... Não, mas para lá. Eu estou ouvindo isso desde ontem. Sim, deixa eu expor o meu pensamento. Eu também acabei de dizer para o Fernando que o esquema internacional foi semelhante ao do Grêmio. É? Tentou. Tentou ser. Principalmente quando colocou o Alex no lugar do Lisão. É, mas aí a qualidade mudou. No início do jogo, o Internacional estava com uma linha de cinco zagueiros. Puxou o Rodrigo Dourado, que jogou extremamente recuado, na frente da zaga, quase como um líbero. E a saída de jogo não funcionou pelo fracasso pessoal do Anderson. Como não vinha funcionando pelo fracasso pessoal do Alessandro, que mesmo sendo um jogador de alta técnica, não vinha jogando bem. Esse foi o jogo que eu vi. Mas não estava defensivo, mas o Grêmio estava igual. O Internacional, para mim, eu não vou usar essa palavra como desrespeito, Fernando. Eu vou usar para simbolizar a maneira como eu vi o Internacional postado dentro do campo ontem. Um sintoma. Principalmente no começo do jogo. Um sintoma. O Internacional estava acovardado. Sabe qual é a diferença? Mas o Grêmio jogou o Internacional para dentro do seu campo, meu João. A marcação do Internacional não foi feita na intermediária do Grêmio. Foi feita do meio campo para trás. Para trás. É isso que eu estou dizendo. A marcação foi... Voltavam todos. É, mas... Menos o Lisandro Márcio. Mas a marcação foi feita... Normalmente... O campo do Inter, no primeiro tempo, entrou umas duas ou três vezes para ajudar a marcar. Normalmente a marcação do Inter é feita mais na frente e dessa vez foi feita mais atrás. Quanto ao Grêmio jogar... O Internacional jogar na mesma forma que o Grêmio... O Grêmio tem o Juliano pela direita que vem para dentro quando a bola está do outro lado. E os extremos do Internacional não vinham para dentro. Jogaram abertos o tempo inteiro. Com isso, sempre teve mais jogadores do Grêmio no meio. Foi isso que aconteceu. Não, e como você dominou o jogo por isso? Como você... O Grêmio jogou com cinco no meio. O que aliás... O Internacional do Luan e o Douglas, hora um, hora outro. O Douglas jogou sem marcação. É verdade. E pode fazer todos os passos que imaginou fazer. É verdade. E o Luan jogou muita bola. Que aliás, não é nenhuma novidade. O Grêmio joga assim. O Grêmio abre mão, inclusive, da referência para ter mais gente no meio campo. O Inter ficou com a herança dos meias jogando na ponta. O Grêmio fez cinco gols sem centroavante. Vamos também... Não, e outra coisa. Deixa eu dizer aqui. Foi barato. Foi barato pelo gol que mostrou o Grêmio. Mas o gol contra, o gol contra, se o Hever não põe para dentro, o centroavante faz. Alguém bota. O centroavante estava lá. Bobou. Alguém bota. Alguém bota. Eu insisto em dizer, Fernando, que a palavra covardia que o jogo não é um desrespeito. É... Eu estou usando essa palavra para simbolizar a postura do Internacional. Não, o comportamento tático. O comportamento... Mas a postura também decorreu da pressão que o Grêmio fez na... Não, não, não. O Grêmio empregou o Inter. Não, consequência. Tu queres ver... Tu queres ver a... Vou ter que achar outra palavra para não ficar usando covardia. Mas o... Falta de ambição. Internacional, para cobrar um escanteio, os jogadores iam a passos lentos do Internacional. O jogo ainda estava 0x0. Esse é o Inter. O Internacional teve dois escanteios ou três. E a torcida do Grêmio começou a vaiar porque os jogadores do Internacional que iam cobrar o escanteio iam a passos lentos. O Internacional não queria jogar. Será que não era cansaço? Hein? A gente ficou cansado em campo, João. Olha aqui, ó. Ficou cansado. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Foi barato. O Grêmio... Foi um jogo... O presidente do Grêmio, o Bolsa, no final do jogo, usou uma frase que eu concordo plenamente com ele. Foi jogo de um time só. A entrevista do Romulo depois do jogo foi simplesmente sensacional. Segundo lugar. Que aí já vamos adiantar. Já vamos... O Inter sabe por que que perdeu? Ah, Guerrinha, tem que saber. Olha aqui, ó. O Inter não ganhou da Chapecoense, domingo passado. Mas a hora dele vem perdendo e continua jogando. O Inter era um avião que vinha ameaçando cair, e agora eu tô falando sério, há algum tempo. É verdade. Hoje me escreveram, vem cá, Guerrinha, tu não tem uma dor no peito pela demissão do Aguirre? Isso que o Vianney disse aí é a maior verdade. Não, não tenho. Não tenho. O Aguirre só não tomaria cinco. O Aguirre tomou três do Atlético Paranaense, três do Atlético Mineiro, três do Esporte Recife, três do Tigres, três do The Strongest. Foi só por causa do Aguirre? Não, não. Eu até discordo dessa coisa que o Internacional tem que correr primeiro de tudo atrás de um treinador. Não. Você tá dizendo isso a hora. O Internacional, primeiro de tudo, tem que correr atrás de um preparador físico. Ontem, quando eu vi o Fernandinho na beira do campo, eu disse na Gaúcha, digo, olha, agora é contra-ataque aqui pelo lado toda hora, ele vai sair na cara do gol. Foi dois, dois lances, dois gols. O Inter caminhava já, e o Roger, inteligentemente, disse, pô, vou botar velocidade pelo lado, é onde vai abrir tudo. E abriu mesmo, escancarou. Então, essa queda do Internacional... Ah, o Inter fez linha, né? Fez linha naquela... Também, também. A queda do Internacional ontem, pode... Ela foi vexaminosa, eu vou dizer. Porque tu tomar cinco é ruim sempre. O Nacional tomou cinco. Ano passado, o da Chapecoense. Parece que no Campeonato Brasileiro isso é lei, tem que... Um jogo tem que tomar cinco. Bom, mas o Inter não vem sendo nada há muito tempo. Então, eu fico naquela dúvida se as pessoas que estão lá no Beira Rio sabem por que está acontecendo isso. Porque se não sabem, não adianta trocar só o treinador. Não adianta botar jogador para a rua, contratar jogador... Não, não, tem que saber por que... Você sabe qual é a diferença entre o táxi e o Internacional? Não. O táxi? O táxi só leva quatro. O Leonardo Brandi, pelo WhatsApp, disse o seguinte... Semana é Grenal e o Inter tem folga na terça e na quinta. Também. Essa é uma das razões. Há poucos dias, estava num jogo de Libertadores, deu quatro dias de folga para os seus jogadores. Não, tem uma hora que tem que trabalhar, depois que não tiver férias dá folga. O Vianney está consagrado. Disse que seria fácil e foi. Diego de Londrina, pelo WhatsApp. Eu disse que era 3x0, o problema foi 5. Errei. A gente para para dizer assim, tem que mandar um monte. Eu também concordo com o Fernando, não é a hora ainda da gente ter essa decisão de que fulano... Ah, tem até dezembro para fazer uma faxina. Não, não, não é isso, Vianney, Vianney, Vianney. Se tu não der condições de trabalho para o cara, entendeu? E quando eu falo condição de trabalho, fisicamente um profissional tem que estar preparado. A maioria deles não está. Não está. Não está. Tu olha para os caras, os caras estão com bunda de baiana. Como é que é bunda de baiana? Grande. Grande, arrastando no chão. Os caras largam no... Já chegasse no abundinho de baiana? Não, mas eu vejo na televisão. O cara larga na corrida com qualquer... E eu não estou falando do jogo de ontem. O Internacional tomou contra-ataque da Chapecoense domingo no Beira Rio. E da Porto Preto. Por quê? Porque tu não ganha na corrida dos caras, tu está mal preparado. Eu quero divergir de todos vocês aqui e pedir novamente, tudo o que vocês estão dizendo em relação ao Internacional pode ser uma realidade, evidentemente que sim, mas eu gostaria que todos também analisassem todas as virtudes do Grêmio. Mas ninguém está tirando as virtudes do Grêmio. Não foi pelos defeitos internacionais que o Grêmio ganhou. O Grêmio ganhou pelas suas virtudes, pelos seus méritos, amassou, massacrou, passou por cima. A grande prova disso é que o Grêmio foi tão superior que a Chapecoense, que também jogou mais do que o Internacional, não conseguiu fazer gol. É verdade. Eu disse que o Edinho ia ser um jogador importante, tu discordasse, porque o Wallace... Sabe, o Wallace é o melhor volante que eu conheço. Não, não tem problema, mas o Edinho foi lá e cumpriu a função. Mas não, não só isso. É testemunho do que eu disse aqui. O Edinho foi o personagem do jogo. O Fernandinho também tinha sido afastado. Voltou. O Fernandinho voltou e fez dois gols. Estava afastado. Agora, a curiosidade do futebol, o paradoxo da forma que as coisas acontecem. O Hever, do Grêmio, no Internacional, fez um golo contra. O Anderson foi aquilo que se viu. Já os colorados, o Juliano, fez um gol a favor. E o Edinho foi o personagem do jogo. Juliano fez uma grande partida. Mas qual é o que jogou mal no Grêmio? Só o Pedro Rocha. Mal tento de uma certa relatividade. Mas eu esperava muito mais do Pedro Rocha ontem pelas facilidades que o Grêmio estava encontrando. Ou por demérito do Inter e muitos méritos do Grêmio. A opinião do João, eu acho que o Douglas ontem fez uma extraordinária partida. Eu achei excelente também. Extraordinária partida ontem. Isso que o Guerrinha disse... Eu não vou falar do Douglas. Bom, deixa nós falar. Nós gostamos do Douglas. Digo o que você quer. N-N-E-N-E-G-O. Nego. Isso que o Guerrinha está constatando, Fernando, leva a uma conclusão assustadora para o Internacional. Porque o que ele está dizendo, em outras palavras, é de que os problemas que o Internacional está enfrentando são problemas de ordem estrutural e que não são resolvíveis de uma semana para outra. Não. Por exemplo, problemas de ordem física... Treze meses. Tu não vai resolver da noite para o dia. Ah, não. Eu já consultei especialista. Ah, tá. Tá bom. Não, não. Se tu jogar bem o time, bem adequado, tu deixa bem minorado esse problema. Mas tá aí o exemplo é o Grêmio, Pedro. Eu me preocupo muito com o meu clube. Eu já consultei especialista. E se tu tiver uma sequência de trabalho com mais volume do que havia antes, tu tem condições de em 40 dias, em 30 dias, tu consegue... Até menos. Tu consegue... O Roger fez isso. Vou te dizer, até menos. O Roger, em uma semana, mudou inteiramente o Grêmio e o preparo físico do Grêmio. Nós estamos misturando as coisas. Em uma semana. O preparo físico do Grêmio não era problema. Mas o Pedro acabou de dizer que o sobrinho do Filipão... Claro que era. Não, não era problema nada. O Grêmio está correndo dez vezes mais agora. Mas o Grêmio... Quando o sobrinho do Filipão estava lá, o Grêmio estava em décima etapa. Ah, daí é que já é preconceito. Não, não é preconceito. É resultado, o Grêmio empatou com a ponte e perdeu para o Curitiba. Foi o único time que perdeu para o Curitiba. Pobre do Darlan. Não, mas não é. Mas não estava bem. É incrível que pareça, Vene. Eu acho que 40 dias... O calendário agora. O calendário agora. O pobre é domingo. Então, o que tu faz todo dia dele aqui. Pô, o cara faz uma crítica. É pobre do cara. Porque é parente do Filipão. Foi mal. Deixou o Grêmio mal. Saiu. Foram trabalhar lá no Raio que o Parta. Lá. E o Grêmio melhorou sem eles. É isso? O Grêmio é terceiro. E pode chegar perto do líder. Um pouco, tio. Não, estou calmo. Com o Filipão, fecho contigo. Só que eu acho que o time do Grêmio corria. Não era essa desgraça. Não, não corria. O calendário agora vai favorecer o traçado. Nós temos opiniões... Jogos, quarto e domingo. Nós temos... Favorece. Nós temos opiniões... Flagrantemente antagônicas. É normal que seja assim. É salutar que seja assim. Opiniões totalmente diferentes. Eu não consigo enxergar os méritos que vocês veem no jogador número 10 do Grêmio. Mas deixa por outro dia, João. O Grêmio não ia falar no cara, João. João, o Grêmio ganhou 5x0. O Douglas jogou bem. O Grêmio fez 5 gols na partida. Mas o jogador não participou da jogada de nenhum deles. João, vou te fazer um pedido de gremista, João. João, pedido de gremista, João. Assistam o replay dos gols. Atenção, João. Eles brigam quando ganham. João, atenção, João. Pedido de gremista. Deixa pra criticar o Douglas amanhã ou quarta-feira. Jogou muito. Não critica jogador do Grêmio hoje. A jogada tem nenhum gol. Não precisa. Os outros... Assistam o replay. Mas vocês não podem brigar. Ele encaminhou a bola. Ele perdeu pouca bola. Ele teve presença. Ele lutou. Foi um jogador... Ele deu carrinho. Ele marcou. Exatamente. Teve uma extraordinária atuação. Isso, eu também acho. O Inter vai... Já que tu te interessa tanto pelo teu clube. E vai te informar com especialistas e tal. Eu acredito nisso. Quem é o treinador? Isso eu não sei. Porque o presidente do clube, nem o vice-presidente de futebol, falaram comigo a respeito. Eles não falaram com ninguém. Mas Fernando, tu tá dizendo que agora é bom que é quarta e quinta. Eu quero discordar plenamente de ti. Quarta-feira. Portanto, tá aqui dois dias. O Inter, com essa baba aí que tomou 5 a 0, pega o Fluminense. Não, não, mas eu tô falando dentro de um trabalho organizado. Tá bem. Não, mas... Entendeu? Então, vamos concluir a semana. Domingo, ele vai no Mineirão pegar o Cruzeiro. Se ele perde esses dois jogos... Mas eu tô pensando, Pedro. Tô pensando... Aí ele tá lutando pelo rebaixamento. Numa comissão técnica, numa comissão técnica nova, com outra orientação. Mas que dê a comissão técnica. Um planejamento... Não. No momento em que ela for... Não, mas qual é o momento? No começo do ano, o Inter teve um mês aí, batendo cabeça atrás de todo mundo aí, não conseguiu o treinador. Agora o treinador que tá disponível e que é o Mano, o presidente não quer? Não. Não. Não, mas eu concordo. Não concordo. Quando? Mas eu acho que eu sei qual é o treinador que o Inter tá buscando. Qual é? O Salso Bote? Não posso dizer. Não posso. Não vou dizer. Ah, tu é o cofre da informação? Sou o cofre da informação. Olhe a inessência de vida. Olhe a inessência de vida. Dão persistir os sintomas. O médico deverá ser consultado. Viagem de ônibus na baixa temporada e pague menos. Vá de ouro e prata. Gimo Cupim Base Água. O primeiro cupinicida brasileiro a usar nanotecnologia que propicia uma penetração profunda nos veios da madeira. Gimo Cupim Base Água. Baixo odor e alta tecnologia na proteção da madeira. Produto Gimo. Qualidade comprovada. Home Center Tumeleiro. Tudo em até dez vezes sem juros no cartão Tumeleiro. Consulte, hein? Para construir, reformar e decorar, Home Center Tumeleiro. Aqui é mais negócio. O nosso Sala 360 é de fluido e basa. Quando a dor apertar, aperte fluido e basa. Uso veterinário. E o Derish. Conservas, o Derish. Ah, o Derish. Conserva a qualidade. Três minutinhos e nós voltamos. Valeça, 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 valeça. Você sabe o que é ser convidada para uma comemoração e ter que perguntar o que vai rolar para jantar? E a galera responder, é, a gente pensou em pizza, mas abrimos mão para contar com você. Essa pessoa sou eu. Quer dizer, era eu. Até a Santa Clara pensar em mim e em todas as pessoas com intolerância à lactose. Queijo Santa Clara, mussarela em Minas. Agora também zero lactose. Só você entende o valor deste momento. O Deriche, a escolha certa. Experimente e surpreenda-se com o mais variado mix de produtos. Maionese, ketchup, mostarda, milho, ervilha, salsicha, patês e pêssegos. O Deriche, conserva qualidade. Com a ouro e prata durante a baixa temporada, você economiza 30% viajando de ônibus pelo Rio Grande do Sul. Compre com antecedência nossas poltronas promocionais e viaje com vantagens exclusivas. Parcelamento em até seis vezes. Frota moderna, salas VIP e equipe treinada para melhor atendê-lo. Adquira suas passagens e consulte os destinos atendidos em ouro e prata ponto com. Seu destino é mais economia. Seu destino é ouro e prata. Alternativas para um Estado mais eficiente. Inscreva-se grátis no site forum.al.rs.gov.br e participe do Fórum dos Grandes Debates. Modelos de Reforma do Estado no Brasil. 17 de agosto das 13h30 às 18h no Teatro Dante Barone. Ação Parlamentar Gaúcha. O Rio Grande e seus desafios. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Segurança é o que você encontra quando entra na Excélsior Pneus. Linha completa de pneus Pirelli. O pneu oficial da Fórmula 1, da Stock Car Brasil e do Marcas e Pilotos Gaúcho. Seu carro merece. E conte com o padrão Excélsior de serviços e atendimento. Um compromisso com seus clientes. Dirija com cuidado e respeite as leis de trânsito. Rode Excélsior. Rode Pirelli. E pague rodando. O melhor curso técnico você faz na única 100% TI. Alcides Maia Tecnologia. Informática, redes e administração. Foco total no mercado de trabalho. Início das aulas 10 de agosto. Ligue 3254-8383. Vamos lá, remanda. Não para, não para. Trem, determinação e força de vontade são fatores essenciais na preparação para os Jogos Olímpicos. Vamos lá, pai. Correndo, não para. Ou para uma corrida no final de semana. Vem aí o Circuito da Longevidade com patrocínio da Bradesco Seguros. Apoio, lei de incentivo ao esporte, Ministério do Esporte e Governo Federal. Dia 16 de agosto no Parque Marinha do Brasil, em Porto Alegre. Inscreva-se, circuitodalongevidade.com.br. Bradesco Seguros, patrocinador oficial dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Nesta quinta-feira, eu e o Pedro Ernesto estaremos na Via Imperatore, na Rua da República, número 509, participando do Sala de Redação ao vivo. Da uma às duas e meia da tarde, o melhor programa de debate do futebol gaúcho será especial. Fique ligado na Gaúcha e acompanhe o Sala de Redação desta quinta-feira. Oferecimento Brama Zero, zero de álcool. Tudo de Brama, realização Rádio Gaúcha. Uma hora, mais 42 minutos, o Sala de Redação está de volta. Economizar é comprar verduras fresquinhas, frutas suculentas, pães quentinhos, carnes selecionadas e as marcas que você mais gosta, hein? Zapra e Bourbon, economizar é comprar bem. Sala online é de Valeça, os melhores sabores é Valeça. Valeça, casa bem com você. E lembrando uma vez mais, no Twitter, no Facebook e no Instagram, você participa, arroba Novo Sala e no nosso WhatsApp, 95033848. Em nome de fluido e base, quando a dor apertar, aperte fluido e base, a uso veterinário. E doces e conservas, ô deliche, conserva qualidade. Só para retificar, Pedro, o nosso diretor, se ele estiver aqui, disse que não foi para ele que o Lula ligou. Não foi para ele. Ele não tem nada a ver com o recado do presidente Lula. Bom, uma afirmação do Grenalo ontem, Pedro, do zagueiro Erasso. Uma atuação... Grande zagueiro? Segura. Claro. Inclusive com uma participação decisiva no segundo gol, servindo o... Que arrematou a deputada da área. É verdade. Então, Alvi Sarieiro vê que o jogador que vai ocupar o lugar do que foi embora, do Rodolfo, é um jogador que vem em afirmação. Ele é titular de uma seleção importante no futebol sul-americano. Podia ser ruim? Podia. Mas a tendência é que titular de uma seleção seja bom. Essa é a tendência. E o Erasso estava precisando do ritmo de jogo, estava precisando ter a certeza que é titular. Aí saiu o Rodolfo, abriu o espaço e ele cresceu. Nós temos o defeito, nós gaúchos, de analisar o jogador por uma partida só. Então, a gente não dá tempo. Muitas vezes o reserva entra e joga mal e a gente valoriza aquele momento em que ele não foi bem. E passa a emitir conselhos a partir disso. Então, a sequência de jogos é fundamental. Aí dá para discutir essa questão. Primeiro o Grêmio não tinha time. Depois o Grêmio não tinha grupo. O Grêmio está tendo grupo. Entrou o Edinho, entrou o Erasso. O próprio Marcelo Hermes está distante do Marcelo Oliveira, mas também não foi a por ali que o Grêmio perdeu. Então, o Grêmio está encontrando algumas soluções. Quem sabe o Bobô, esse que estava lá para marcar o gol, se o Everton tivesse feito, ele ia fazer o gol. Ele estava na posição de centroavante. Quem sabe esse cara aí vai dar uma resposta. Está entendendo? Então, o Grêmio tem sim. E olha só que importante. O Grêmio joga contra o Atlético Mineiro quinta-feira no Miranão. É jogo para perder, eu sei. Mas se o Grêmio conseguir ganhar, o Grêmio ficar três pontos do líder e depois ele joga. Cuida só. Contra a Ponte Preta lá, contra o Goiás aqui, contra o Figueirense lá, contra o... Poxa, qual é o outro? Um desses aí, os últimos aí. Olha, o Grêmio tem cinco jogos em que o Grêmio é muito melhor que os adversários. Eu assisti o jogo do Goiás com o Atlético ontem e o Atlético escapou de perder do Goiás. Escapou. Ah, então. O Goiás teve todas as chances do jogo e não fez. Porque tem jogadores muito jovens e que não tem experiência ainda para conviver com aquele momento de decisão. Foi o que deu para ver. Mas ganhou um treinador também, né? O Julinho Camargo é um cara que... Mas o Julinho não está firme. Eu estou torcendo para o Goiás por causa do Julinho. O Julinho não está firme. Porque não ganhou ainda, né? Não adianta. Tu vai perdendo, 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 perdendo. Ontem podia ter ganho. Sim, mas ele empatou com o líder. É, não. Mas eu estou jogando bem. Mas isso não acrescenta, infelizmente, na carreira. Não acrescenta. Não ganhou nenhuma. Cinco jogos sem ganhar. Aqui no Rio Grande do Sul já tinha uma certa desconfiança. O Grêmio caiu na Real, porque nos últimos 15 pontos fez 4. Bom, o Grêmio perdeu para o Fluminense sem merecer perder. O Grêmio deu um chocolate no esporte e não ganhou porque o goleiro tomou um frango e perdeu muitos gols. Então o Grêmio vinha produzindo, não tanto quanto ontem, é verdade, mas vinha produzindo futebol de qualidade. E aí já começaram, ah, pois é, o Grêmio já está caindo. Não, o Grêmio vai fazer campanha. O Grêmio vai fazer campanha, não tem dúvida. Eu esqueci de citar aí um jogo que para o Grêmio é muito importante, porque em tese é jogo para 3 pontos e a obrigação de vencer é do Grêmio. É Joinville na arena. Sim, tem um jogo. É Joinville, que aqui é domingo 6h30, Ponte Preta lá, Curitiba aqui, Figueirense lá e Goiás aqui. Então olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5 jogos onde o Grêmio é melhor. Vai ganhar todos? Acho que não. Mas se ganhar 4, não é nenhum problema. Nenhum problema. E aí faz 12 pontos. Eu estou dizendo o seguinte, Figueirense, o Grêmio está 6 pontos atrás do Atlético. Se ganha esse jogo de quinta-feira, que é muito difícil de ganhar. Não, mas aí vai brigar pelo título. Aí vai brigar pelo título. Claro. Porque esse grupo de 5 jogos que se seguem, deixarão o Grêmio lá na ponta. Eu tenho certeza disso. Vem cá, alguém aqui anda de ônibus? Vem cá, alguém anda. Não, tem um ouvinte querendo saber se o T5 passa hoje pelo Beira-Rio. Se passa, ele vai pela Praia de Belas. Vai pra Praia de Belas. Não, não, parece que ele desviou pela Cavalhada. Hoje não. Hoje não. Hoje não. Sabe que eu estava... Eu vi a notícia que o Pífero está no Rio, é isso? Está no Rio. Um monte de gente mandou o WhatsApp pra cá. Eu comecei a fazer um exercício e estou achando que ele não foi atrás de treinador no Rio. Acho que ele não foi. Sabe por quê? Porque não tem disponível. Eu estou falando sério. Quem é que está no Rio? Osvaldo de Oliveira. O Celso descartou hoje de manhã. Não quer. Eu cortei no timeline. O Osvaldo de Oliveira, que está no Rio, que estava parado, que tu poderia resolver... O Muricy Ramalho está fora. Não, o Muricy está... O Muricy é família. Não, está fora. A família é São Paulo. Então, eu estou achando que o Vitório foi atrás, antes de tudo, de um preparador físico. Não, Guerrinha. Não traz preparador antes do treinador. Não traz. Não, 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 não. Preparador físico é diretamente vinculado. Ele pode emperrar. O Vasco também. Ele pode emperrar a igrejação com o treinador, se ele não ser o preparador físico. Mas está errado, Fernando. Eu sei, mas... O preparador físico tem que ser do clube, Fernando. Mas, Guerrinha, nesse momento... Se não, tu corre o risco de vir aqui, vir aqui, vir aqui, gente, que não vai dar certo. E a gente vai ter que mudar a rota no meio do caminho. Guerrinha, não vai? O futebol hoje está assim, a gente tem que estar dentro dessa realidade. Não adianta. Mas o Grêmio não entrou nessa, Fernando. Não, mas o Grêmio contratou um treinador incipiente, que teve a sua primeira grande oportunidade, e que aceitou. Agora, o treinador cascudo, se vier o Vanderlei no Xemburgo, não. O Roger, quando veio para o Grêmio, não tinha comissão técnica. Aí, tu pega um treinador mais velho, ele já tem comissão técnica, ele já tem o estado. Tu estás colocando os elementos da negociação. Eu estou colocando o resultado da negociação. Não, tudo bem. Eu não estou. Não estou dizendo que tenha sido errado. A comissão técnica do Roger estava dentro da arena. Pois bem. É que o Grêmio tinha trabalhado na porta. Ele pegou um treinador que tinha conhecimento. Então, ele só tem uma solução. Contrata o Rogério Zimmermann, e aí contrata o preparador físico. O Rogério Zimmermann não está no Rio? Não, claro que não. É do outro lado, o avião tem do outro lado. E se eu conheço o Pífero, o Pífero quer um cara de nome. Antes de contratar o Rogério Zimmermann, que eu admiro e respeito, tem o Lisca, tem o Guto e tem o Argel. Entendeu? O Rogério Zimmermann está fazendo um barco de trabalho. Acho que é melhor que todos esses que tu disseste aí. Todos esses, todos esses. Os Zimmermann estão no nível. Eu também amo. E tem vinculação internacional, já passaram por lá, nós conhecemos. Fernando, eu quero discordar de ti no sentido de confirmar de que a contratação de uma comissão técnica alheia à contratação do treinador não foi um acaso no Grêmio. Não foi um acaso. Foi uma política concebida e adotada pelo clube. Tanto é que, antes de contratar o Rogério, o Grêmio tentou um treinador que impôs a comissão técnica e o Grêmio não aceitou. É simples isso, que o cara não vem sozinho, o cara não trabalha. Ele vai ter que mudar os planos dele. O São Paulo tinha o Carlinhos Neves e tinha o Milton Cruz. Tem até hoje o Milton Cruz. Milton Cruz está lá, o Carlinhos Neves está no Atlético. Pois é, mas quanto tempo teve o Carlos São Paulo? Um monte. Olha, eu tenho que levar dois comigo. O Atlético agora é ele. Então tu tenta treinar aqui o time da padaria. Ali talvez eles precisem de um cara para entregar o pão e tu faz o pão. Mas vem cá, eu não estou querendo... Não é para contratar para os caras chegarem de ônibus. Tu está contratando um treinador. Ah, eu vou levar um auxiliar comigo, perfeito? Eu te fiz de uma parte, porque eu tenho que analisar a realidade. Qual é o discurso do Vitório Pico? Vou contratar um treinador de nome, um treinador conhecido, um treinador... Esse treinador não vem para cá sem preparador físico. Foi isso que eu quis dizer. Então ele não foi lá contratar o preparador. Não vem, não vem. Não vem. Se é errado, se é certo, eu não sei. Estou fazendo uma leitura do ambiente. E o cinegrafista. Se o Vitório chegar e disseram, como ele disse hoje no timeline, pelas tantas ele falou, se não der certo isso que eu estou tentando, eu vou fazer uma aposta. A aposta ele pode contratar o preparador físico. Mas faz a aposta. Agora eu tenho uma curiosidade. Faz a aposta. O que é que faz o Pífero não gostar do Mano Menezes? Preferência pessoal. Não. Simpatia. Eu acho que é. Simpatia. Eu acho que tem dois treinadores. Eu acho que tem dois treinadores. Eu posso estar enganado. O Pífero não aguenta. Pois é. Mas para mim o Pífero está de novo com aquelas ideias lá de que esse é gremista, então não quero. Porque ele já teve isso. Não é. O Mano trabalhou no Internacional antes do Grêmio. O Pífero não adianta. O Mano é colorado. Eu acho que tem dois treinadores que estão descartados. O Mano é colorado. Um deles, e até acho que são treinadores que poderia, um deles poderia assumir o Inter que era o Mano. Mas está descartado. Por quê? Porque está parado aqui. Não, está bem. Está bem. Não é o Mano. Quem é? Acho que não é o Oswaldo de Oliveira que está parado. Ótimo. Não é o Oswaldo de Oliveira. Quem é? Bom, aí nós temos que ligar para o Pífero. A menos que tu me consiga 250 por mês, eu resolvo amanhã parado. Vai. Vou amanhã e eu resolvo. Só por isso. Só por isso. Só por isso. Riscos. Riscos de receber 250. Não, me dá 250. Eu vou colocar o risco. Assumo lá. Eu pensei que tu era um técnico de 400. Não, não é eu o técnico. Eu resolvo a questão. Agora não é eu que vou. Porque aquele negócio... A imprensa derrubou o Aguirre. Eu não recebi nenhum agradecimento, nenhum presente, quando o Inter foi campeão do mundo. Nem tu, né, Vianney? Não, claro que não. Porque aí derrubamos o Fossati. Claro. Nós não recebemos nada. Não, não, não. A imprensa que derruba. Não, a imprensa não derruba nada. Não, a imprensa não derruba o treinador. A imprensa dá opinião. Ela pode interferir em alguma questão do treinador. O que derruba o treinador chama-se resultado. Isso é o que derruba. Como é que é o nome do... Como é o nome? Não, o resultado. Trabalho também, né? Tem algumas exceções... Esquece da palavrinha mágica. Tem algumas exceções de um cara que foi campeão e foi pra rua, e de um classificou pra semifinal que foi pra rua. Mas são exceções absurdas que justificam a regra. Tu esquece da palavrinha mágica e tô falando sério agora. Não é só resultado. Não digo que a imprensa derruba. Acho que não derruba. Mas pressões. A pressão não é só da imprensa. É na rua, é do torcedor, é dentro da tua casa, é tudo que é lugar. É tudo que é lugar. Se ele estiver ganhando, o Cacalo não tem pressão, não tem nada. É, tudo é certo. Tu não tem um treinador. São 20 clubes disputando o campeonato brasileiro. Só um vai ganhar. Então tu tem que trocar 19. Não, não, eu vou te provar que não é bem assim. O Wagner Marcini foi invicto. Erradamente. Foi um erro. Foi a imprensa que derrubou? Não, mas foi um erro. Sabe o que derruba, treinador? Eu ganhei 250 por mês. Derruba resultado. Eu assino o contrato por seis meses e prometo que nunca mais vou treinar. Derruba resultado, derruba treinador e convicção de dirigente. Daqui a pouco o cara olha lá e diz aí, olha, não é o que eu quero. Apesar de estar conseguindo resultados, não é o que eu quero. Pode ser mais. Tu muda. Aqui, ó. A primeira verdade verdadeira. ESPN, do bairrista aqui, Muricy, revela a proposta do Internacional, mas insiste em um ano sabático. Então, terminou o papo. Então, o Inter vai achar um treinador. Olha, eu vou me arriscar a dizer aqui uma coisa. Como é o nome do treinador do esporte? Eduardo Batista. Está no Rio de Janeiro para participar de um programa de televisão. Não, não, não. Mas esse não larga. Esse rapaz tem um ano e meio de trabalho. Mas você quer contratar um treinador emergente jovem como esse? Contrata esses que o Fernando referiu aqui. Eu vou dizer aqui, ó. São vinculados ao Internacional de alguma forma. Essa informação sobre o Muricy deixa uma certeza já. O Inter vai contratar técnico até o final do ano para esperar pelo Muricy. Ah, não. Salva os resultados. Não. Mesmo assim. Mesmo assim. Mesmo assim. Por quê? Porque o Muricy deve ter dito, ó. Em janeiro eu volto a trabalhar. Então o Inter vai tapar o buraco até o final do ano. Para esperar o Muricy. Agora temos que ver quem é o treinador que se sujeita a trabalhar até o final do ano. Não, o Inter tinha... Não, é o Oswaldo de Oliveira. Não, o Inter... Não é o Mano Meneiro. O Inter tinha, o Guerrinha, mandou embora. O Klemmer. Não, mas o Klemmer saiu por outra bronca. É por aquela... E esse rapaz que está trabalhando não pode ficar? Qual é? Até o final do ano? Já tomou cinco, né? Já tomou cinco, né? Mas nós temos que saber que ele existia agora. Ninguém sabia. É, já tomou cinco na primeira. Não vai ter força. Mas tu transforma para ele a responsabilidade nenhuma. Sim, não. Ninguém. Já tomou cinco. A realidade é essa. Intervalo comercial, notícias. E nós voltamos em seguida com a próxima parte do Sala de Redação. Mas e daí, Chiro? Então, queimaram uma costela gorda lá na estância dos Teixeira? Ah, índio velho, o vivente me assou uma boia de lambeus beijos. Claro, verdade. Mas com o quarto de ovelha e aquela costela me dê um peso no estômago. Ai, ai, ai. Tô mais judiado que filhote de passarinho na mão do piado. Mas, Tê, tem olina pra isso. Um composto de ervas que tu vai ficar mais faceiro que mosca em tampa de xarope. Olina, essência de vida. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Desde 2010, a Foton Caminhões está no mercado brasileiro. Investindo na linha de caminhões leves e semi-pesados. A rede de concessionárias já está presente em Porto Alegre, Santo Ângelo, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Santa Cruz do Sul e, em breve, uma nova fábrica na cidade de Guaíba. Foton, maior montadora de caminhões do mundo. O ar-condicionado dos seus sonhos está na Frigelar. Aqui você encontra a mais moderna seleção de aparelhos com o maior estoque, as melhores marcas e os menores preços. Ar-condicionado é na Frigelar. Conforto na hora de comprar e aproveitar. 5133148977 ou frigelar.com.br O Deriche, a escolha certa. Experimente e surpreenda-se com o mais variado mix de produtos. Maionese, ketchup, mostarda, milho, ervilha, salsicha, patês e pêssegos. O Deriche, conserva qualidade. Você está ouvindo Sala de Redação. Daqui a pouco. Gaúcha Repórter. Minuto Simmers. Dinheiro não desaparece. Troca de bolso. Sabemos onde não está. No Estado, municípios e União. Já um grande banco do país acaba de ter o terceiro maior lucro de toda a história do sistema financeiro do Brasil. O governo federal destina 48% do orçamento aos bancos e 4% à saúde. Não são apenas as empreiteiras que lucram fortunas. Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. A verdade faz bem à saúde. Seu carro já participou de momentos inesquecíveis na sua vida. E suas histórias são o que ele tem de mais valor. A IG Seguros te ajuda a cuidar delas. A IG tem 95 anos de experiência e a confiança de 90 milhões de clientes no mundo. Essa segurança só quem é referência mundial em seguros pode te dar. Consulte seu corredor. Acesse aig.com.br barra alto e saiba mais sobre o seguro alto AIG. Processo SUSEP 15414.001575 barra 2012 traço 05. Ouvidoria 0800 724 0219. Não, não dá pra economizar Alegria e bom humor Um bom dia, um sorriso Obrigado e por favor Não, não dá pra economizar Alegria e bom humor Um bom dia, um sorriso Obrigado e por favor Zafari Gourbon Economizar é comprado Você se identifica ou gosta mais de algum comunicador do Sala? Pedro Ernesto Denardim Vianney Carlet Guerrinha Tacalo Fernando Carvalho Zé Vitor Castiel João de Almeida Neto Quer participar do programa e ganhar um almoço no restaurante Petisqueira? Um ouvinte por semana participa ao vivo do Sala de Redação nos estúdios da Rádio Gaúcha Envie um e-mail para promo.rdgaucha.com.br com até 160 caracteres e responda Com qual comunicador do Sala você mais se identifica e porquê? Não esqueça, hein? Do seu nome e telefone Os autores das respostas mais criativas estarão aqui com a gente Promoção autorizada pela Caixa Confira o regulamento completo no blog Promo no Ar Oferecimento Petisqueira Há 30 anos fazendo comida de verdade Realização Rádio Gaúcha Cremers em defesa de uma medicina ética eficiente e igualitária Notícia na hora certa No Sinal, duas horas Ladrões roubam dois bancos no Vale do Taquari e fazem reféns Promotor aponta impunidade e indulto do Dia dos Pais para assassinatos do fim de semana no Estado Ventania provoca queda de postes e destelhamento de casas em Santa Maria Tempo bom em Porto Alegre A previsão para o Estado é de sol na maioria das regiões Agora faz 30 graus e 5 décimos na esquina da Avenida Ipiranga com Érico Veríssimo Cremers informa Os médicos estão mobilizados para ajudar a encontrar crianças desaparecidas São registrados 50 mil desaparecimentos por ano no país Casos suspeitos devem ser comunicados às autoridades competentes No mercado financeiro, o dólar em queda é cotado a R$ 3,47 A Bovespa opera valorizada em 1,28% Trânsito Trânsito congestionado no túnel da Conceição Legalidade e acesso à Ponte do Guaíba para quem tenta sair da capital Acidente sem pessoas feridas Bloqueou a BR-290 passando a Ponte do Guaíba no sentido capital litoral A pista foi liberada, mas o ideal é evitar a região Issamento do vão móvel da Ponte do Guaíba Estava previsto para as 15 e para as 2 Tem atraso e pode começar em instantes Com o trânsito Daniel Fraga Direto da redação Juiz responsável por processos da Lava Jato Fala sobre corrupção em Porto Alegre O juiz federal Sérgio Moro Responsável pelos processos da Operação Lava Jato em primeira instância Palestrou na capital há pouco No curso Corrupção e Processo Penal Experiência nos Estados Unidos e no Brasil O evento para juízes ocorre no plenário do Tribunal Regional Federal da 4ª Região Durante a exposição, ele evitou falar sobre as investigações de corrupção na Petrobras e empreiteiras brasileiras Sérgio Moro saiu sem falar com a imprensa no início da tarde e deve voltar em seguida para o Paraná Da Central de Jornalismo, Matheus Cho Polícia encontra acidentado o carro utilizado em rouba bancos no Vale do Taquare Um veículo preto da marca Nissan foi encontrado capotado na linha 37 em Boa Vista do Sul no início da tarde de hoje Não havia nenhum suspeito pelo assalto no veículo Assalto a dois bancos na cidade de imigrante na manhã de hoje No entanto, de acordo com o comando da Brigada Militar do Vale do Taquari Dois reféns estariam no carro e não se feriram com gravidade As buscas seguem na região Informações de testemunhas dão conta que a quadrilha fugiu em um carro preto após o crime Eles fizeram um cordão humano depois de deixarem o local ainda na cidade de imigrante Da Central de Jornalismo, Matheus Ferraz Cremers, em defesa de uma medicina ética eficiente e igualitária Notícia na hora certa volta na Rede Gaúcha Sátia às 3 horas Da Central de Jornalismo, Fernando Zanuzo 2 horas, 2 horas, mais 3 minutos Eba, cacá de igrejinha pelo WhatsApp Até o Miro, coelho do Vianney, fazia gol ontem E tem ainda, por favor, Fernando Carvalho Tudo menos Osvaldo Oliveira É o Evandro de Capão da Canoa Pelo WhatsApp Implorando para que tu providencies a não contratação deste profissional O máximo que eu providenciei é uma carne, fazer um churrasco Para o Osvaldo Daqui a 15 dias Um churrasco para o Osvaldo Estou sem elanto, até para o churrasco Estou achando que aquela churrasqueira quebrou A churrasqueira não sei, mas a gangorra foi para o espaço O Lauriano de Lima, pelo Twitter Vocês acham que o D'Alessandro pode sair do Inter? Onde é que ele tirou isso? Só vai para onde tiver Playstation Porque o Abel É, vai trabalhar na Playstation O Abel acionou Acionou, não O Abel cogitou levá-lo para Arábia E aí? Não sei Não sei É só botar um salário na minha conta Que eu resolvo também o problema Você vai de assessor Não, não, não Eu vou assumir e remunerar Porque eu tenho que largar Eu tenho que pagar a conta, tudo Eu tenho que sair daqui para ir trabalhar lá Aí eu resolvo Resolvo Eu vou ser pago para resolver Eu vou ser um executivo Eu vou resolver Eu sou pago para resolver Explica bem, executivo do que é tipo De futebol? Eu não sou Hoje eu sou um jornalista Como é que vamos Vem cá, quem é o treinador? Como é que eu vou definir aqui? Eu posso definir aqui? É, temos um executivo no mercado Exato Eu vou exercer lá Cara, tu vai trabalhar aqui Tu vai resolver esse tipo de problema Bom, tudo bem A minha função eu vou resolver Eu vou trabalhar Então, o que tu tem que ver com a finda do D'Alessandro? Não, tu me perguntou E aí, o que vai acontecer com o D'Alessandro? Não sei Internacional é que tem que resolver a vida do D'Alessandro Não é eu Agora que eu entendi Vem cá, tá vendido o arangue, né? Já foi 48 e alguma coisa É 48,6, né? O que que é isso? 13 milhões de euros? Verdade É achar no meio inteiro, né? Tá bom, tá bom Melhor assim Life Park Carvalho, durante o intervalo É Não consulta O Fernando não tem moral com ele Pô, foi o Fernando que lançou ele Que fez ele Ele é criatura Ah, não Ah, não Ele tem os méritos dele Foi um grande dirigente Comete erros A invenção é tua Tu era presidente Ele era vice-vice de futebol Ele foi vice-vice de futebol Depois foi vice-vice de futebol Com êxito Com sucesso Ganhando Levantando taça Tendo grandes participações Tá aí O que que tu tá negando? Não, não tô negando nada Tá dizendo que eu inventei Não inventei ninguém Claro que fez ele Claro Foi tu que lançou É a criatura e o criador Não, ele se fez por si Ele se fez por si Não Ah, Fernando Tá bem, tá bem Fernando, todo mundo conhece O cavaleirismo do Fernando Mas não tem nada de errado Nisso aí, tchê Foi tu que lançou Vai adiante, vai adiante Foi tu que lançou o Pífero, pô É tua cria Mas escolher o problema Pífero fez uma frase, Fernando Que eu não gosto muito de futebol Diz assim Eu assumo toda a responsabilidade Tá aí, daí Mas ele tem que assumir Ele é o presidente do clube Não, ele não pode deixar chegar Nesse momento É, mas chegou Infelizmente chegou Agora é com ele Com ele Ele tem que resolver O treinador Toma 5 a 0 Eu assumo toda a responsabilidade Não, não Tinha que ir antes Não, mas ele Ele disse isso Porque ele tomou Uma atitude Na véspera do jogo Demitindo um treinador Indicando um treinador interino Que é a responsabilidade dele Então Se a coisa deu errada Passa também Para essa decisão Não, o problema Não é o internacional Tudo, tudo É responsabilidade dele Porque ele é o presidente do clube Ele tem a chave do cofre Ele gasta quanto ele quer Ele contrata quem ele quer O treinador não é O treinador Que as pessoas imaginam Então tudo Claro que tudo É responsabilidade dele Não precisa dizer Ele tem que tentar Não tomar 5 a 0 Esse é o problema Mas Pedro Não é essa O 5 a 0 é o desfecho É O ente não sabe fazer prevenção Não sabe fazer prevenção Deixa cair Deixa cair de podre Aí quando cai tudo Aí então vão fazer alguma coisa Mas eu vou defender o Vitório Pichos Tomando 5 no Grenal Ou qualquer jogo Contra a Chapecoense Gente, não tem o que falar Não tem o que falar Eu acho que ele falou O que ele tinha que falar Responsabilidade é minha Ponto final E outra coisa Você disse quando tomasse 5 a 2 Ah, 5 a 2 pra mim é 1 a 0 É igual a 1 a 0 Claro, claro Eu disse que a responsabilidade É igual a 5 a 0 É 1 a 0 também Não, 5 a 0 é 5 de diferença É 100 anos que não acontece 103 anos Não, não, não 103 anos Que o Grêmio não faz Não, concluímos aqui 5 a 2 é bom 5 a 0 é que é ruim Lógico 5 a 2 é 1 a 0 Não, não Ou quem sabe 0 a 0 Se eu escutei bem a rádio gaúcha O Grêmio Que há 103 anos Não fazia uma diferença De 5 gols Porque teve o rolo compressor Que fez 6 Em 48 É, o primeiro Bernal Foi 10 a 0 Não Não, mas aí O treinador ideal O Liska Trabalhador, estudioso, competente Quem diz é Roberto Leschdmann Pelo Twitter Eu acho Tem uma série de De ingredientes De circunstâncias Que tornam o momento Mais grave Porque a queda do Internacional Foi muito vertiginosa O episódio de ontem Do Grenal A desclassificação Na Libertadores Tudo Dentro de poucos dias Os empates com a ponte É um engano isso Mas tu pode dizer Não, eu quero dizer Porque já vinha caindo Há muito tempo Vinha ganhando na sorte Vinha enganando a torcida Sim, mas é que O desenrolar de tudo isso Foi muito mais impactante Porque os resultados Retumbantemente negativos Como a desclassificação Na Libertadores Já goleada no Grenal Estão muito próximos Isso é muito impactante Foi as duas vezes Que enfrentou duas equipes Que jogaram muito bem Por isso Não, foi hora decisiva Na Libertadores Ele caiu pro Tigres Que não era lá Essas coisas também Mas era decisão E no Grenal Começou Não se dispensa Um treinador Três dias antes De um Grenal Começa por aí Fato novo Agora tem um segundo Fato positivo Que todos aqueles times Que concorrem com o Grêmio O Grêmio fez uma vitória Estupenda no Grenal 5x0 Todos Eu disse Todos Os outros times Que concorrem com o Grêmio Não ganharam Ou empataram ou perder E o jogo mais difícil De todos Os times que concorrem Com o Grêmio Inclusive o Grêmio Era o jogo do Grêmio E o Grêmio foi o único Clássico direto Então aí o Fluminense Perdeu Isso é competência Competência do Rogério E do Grêmio Sem dúvida O Grêmio então Teve a derrota Do Fluminense Que lhe ajudou Teve o empate Do São Paulo Com Corinthians Teve ainda O empate Do Goiás Contra o Atlético Mineiro Então ninguém andou muito O Palmeiras Como é que foi? O Palmeiras perdeu Perdeu O outro que perdeu Então o Grêmio Tendo ganho O Grêmio subiu Cinco posições No último minuto Aos cinquenta minutos Tomou um gol também Estava ganhando O Esporte Que estaria na frente do Grêmio Caso tivesse vencido Então tudo bem A rodada que o Grêmio Tem uma vitória Assim Histórica Faz cinco a zero No arco e rival E sobe cinco posições Puxa Ontem o cinco Era o número do Grêmio Mas aí o Cacalo tem razão O Cacalo tem que jogar no bicho O Cacalo tem razão Porque se não fosse A competência do Grêmio Não ia adiantar nada Todos esses resultados Favoráveis Que aconteceram Se o Grêmio não ganhou O Grêmio não adiantava Um a zero internacional O Grêmio estaria lá atrás Estava lá atrás De novo Mas o Grêmio vem jogando Com muita competência Eu vou insistir Mesmo quando o Grêmio perdeu Ou empatou O Grêmio jogou bem Agora perdeu Para trás do jogo Daqui a pouco tu não faz o gol O teu goleiro falha Como falhou no jogo do esporte Está resolvido o problema E tendo jogado bem É certo que o Grêmio Daqui a pouco vai Reencaminhar a campanha E aí eu olho para o futuro E vejo isso aqui É o jogo do Atlético Mineiro Que é terrível E depois tem Joinville em casa Ponte Preta lá Curitiba em casa Figueirense lá E Goiás aqui Olha Nisso aqui São dois Quatro Seis pontos O Grêmio fazendo Dez pontos Nesses oito O Grêmio está na cabeça O Grêmio faz uns quinze pontos Aí Pedro Não sei Esse jogo do Atlético Recebeu um telefonema Do atento repórter Vigilante repórter Sérgio Boaz Que na próxima rodada O Grêmio enfrenta o Atlético Se ganhar Sobe na tabela Evidentemente Mas nos outros jogos Há muitos cruzamentos Entre as equipes Que disputam a posição Com o Grêmio também Por exemplo O Corinthians Joga com o Esporte Uma rodada Eu vou enfrentar O Fulano De tal Não Próximo jogo Do Grêmio É o Atlético E tem que buscar Os pontos Contra o Atlético Agora Como o dinheiro Pode ser mal Conselheiro Como o dinheiro Pode ser mal Conselheiro Faltou dinheiro Para o Bolzano Bolzano Não tem dinheiro Não tinha dinheiro Tá Continua sem dinheiro Continua sem dinheiro Mas fez um time Competitivo Sem dinheiro Agora Trouxe esse Bobô Cara Sem dinheiro Olha É uma proeza Porque tudo indica Que é um bom Vamos ver né Vamos ver né Não Tem retrospeco Pode até não dar certo Mas tem retrospeco Mas sem dinheiro O Pedro Sem dinheiro Sem dinheiro Buscou o treinador Aqui do Novo Hamburgo Agora Por que que tu não Ouve no Inter Uma palavra De buscar um treinador Assim que nem o Roger Um iniciante Porque a filosofia Do presidente É que o treinador Tem que ganhar mais Que os jogadores Mas isso é do Inter Não Isso é do presidente Eu acho que é o Inter O Inter não Qual é o O presidente Achar isso Fala com ele Que ele vai te dizer Não Eu acho que o Fernando Que pegou o treinador Ali da Que estava trabalhando Na base O Guto e tal Não Eu peguei o Eu peguei o Murici Quando saiu do Figueirense Não Não Mas depois Entre erros e acertos Aí contratamos o Abel Que já estava Num certo nível Depois do Murici E o Tite Que também Não era o Tite de hoje Quem é que contratou O Guto Então O Guto Não Fui eu Fui eu Então Eu deixei o Guto De interino Ele ficou de interino E depois foi substituído O Guto sempre foi categoria De base Ou Inter B Ou coisa parecida Então a solução é essa Mas Vianem me responde O Fernando Carvalho Não me falou Quem é o técnico do Inter O técnico do Inter Vem de longe Vem de longe Vem de longe Atravessa o oceano Mares e mais mares Mares e mais Mares e mais Então vamos fazer o seguinte Vamos chamar o intervalo comercial Mateus Aguiar Pelo WhatsApp Diz Fernando O Inter pode esperar algo De 2015 Ou já deve começar a pensar Em 2016 Ninguém é um cara Que foi suspenso Pela Não Não Dá pra economizar Alegria E Bom Um bom dia Um sorriso Obrigado E por favor Não Não Dá pra economizar Alegria E bom Um bom dia Um sorriso Obrigado E por favor Zafari Gourbon Economizar É comprar bem Dias incomparáveis Carhouse Toda linha Etios Com taxa zero Em até 36 vezes IPVA grátis É a oportunidade Que você esperava Para colocar Toda linha Toyota Na sua garagem Venha fazer um test drive Na Carhouse E se surpreender Com um Toyota Etios Carhouse Incomparável Todos juntos Fazem um trânsito melhor Eu sou um cachorro Muito lindo Tenho muita disposição Faço tudo por um carinho Só quero um pouco de atenção O meu pelo é macio Tenho ossos fortes pra brincar É só jogar minha bolinha Bravo, bravo Que eu vou correndo pra buscar Bravo, nutrindo amizades Não adianta procurar Me precisa inventar Aqui é mais negócio Construir, decorar e reformar Tuneleiro Aqui é mais negócio Tuneleiro Aqui é mais negócio Vem pra Tuneleiro Aqui é mais negócio Como sempre Tuneleiro Ninguém facilita tanto Buscando solução Para a sua infraestrutura de TI Data Center E elétrica A Marpie tem a solução completa Para a sua empresa Que vai do desenvolvimento Do projeto executivo A instalação de toda a infraestrutura Quando se trata de TI E elétrica A credibilidade E a segurança São fundamentais E isso Você só encontra Na Marpie Ligue 3209-7837 Ou www.marpie.com.br Já pensou você No meio da galera No Rock in Rio Na promoção Quilômetros de Rock Ipiranga A partir de 50 quilômetros Acumulados No abastecimento Ou comprando Lugrificantes Ipiranga Você ganha um cupom Para concorrer ao sorteio De 500 viagens Com ingresso Para o Rock in Rio E pagando com o Connect Car Ou cartão Ipiranga Suas chances São ainda maiores Connect Car Um mundo se abre com ele São duas horas mais de 19 minutos E Celso Roach E Celso Roach O grande campeão 60% Então tá aí Celso Roach Poderá ser o técnico do Inter Conforme o desejo Dos torcedores colorados Pesquisa interativa De conforto É comprar um ar-condicionado Na frigelar Frigelar.com.br E rede concessionária Foton Caminhões Do Rio Grande Do Sul Guerrinha Você não estava Sexta-feira Na nossa companhia Eu fui pro pretinho Eu ventilei O nome de um treinador Porque Contemplando as circunstâncias Que vive o Internacional Que foi eliminado Pelo Tigre Quer dizer O Internacional Enfrentou problemas Com felinos Tu não acha Que o Internacional Poderia contratar O Leão? O Leão tá fora do mercado Tá fora do mercado E a relação é interessante É felino Não é porque ele faz É porque ele é felino Apesar de ele ter Dito Eu vi uma entrevista Nesses dias aí Que ele disse que Ainda não encerrou Mas não é lembrado Por ninguém Mas eu acho Que tá muito clara Uma coisa Que o Inter Vai contratar Um técnico Até o final do ano Então essas grandes figuras Desculpa Guerrinho Interromper O presidente Vitório Pífero Hoje disse Exatamente o contrário Só vou contratar Um treinador Cujo contrato Termine No final do ano que vem Se ele não conseguir Ele vai esperar o Muricy Foi o que ele disse Ele vai esperar o Muricy Mas ele disse isso Se o Muricy Disse que Vai contratar Um ano Até o final do ano Caso contrário Não falei emergente Por exemplo Ele tentou o Muricy Ele dá um ano e meio Para o Muricy Não tem problema nenhum Agora É certo que ele vai esperar O Muricy Até porque o Muricy Não vai voltar ao São Paulo No ano que vem O Muricy vai ficar na praça Se voltar a treinar O que é que tu faz Esse ano tu vai botar um cara Até o final do ano Em Copa do Brasil Não, não Peraí Tu não entendeu Primeiro adversário Ituano Ou seja O Inter já está Nas quartas de final Tem seis jogos Para ser campeão Da Copa do Brasil Que dois contra o Ituano Não existe O segundo é o Corinthians Ou o Atlético Ou o Grêmio E aí O que que tu me diz Aí vamos lá Aí vamos lá Vamos tocar Então nós vamos fazer o seguinte Nós vamos contratar Nós vamos pensar na contratação O seguinte O técnico vai ser até o final do ano Para esperar o Muricy Esse técnico chega aqui Com a obrigatoriedade Com a necessidade De arrumar pontos Para não cair É o ano do Inter É o ano do Inter Mas esse técnico Guerrinha Contratado Sob condição Já chega Com a desconfiança De todos Olha Tu vai ficar até o final do ano Nós não te queremos Até o ano que vem Mas tu vai Vai deixar isso claro Com o treinador Tu não tem a dúvida Que tu vai deixar claro E tu acha que qualquer um Aceita isso Ah E é um outro problema Aí é oferta e procura Tem muito cara Que pega até o final do ano Tem muito cara Que pega Tá desempregado É aquele negócio A lei da matemática Tu vai faturar 100 mil por mês Para ficar 3 meses Não, mas tu não ganha nada Para ficar em casa 3 meses Não, me dá 100 mil Nós estamos em agosto Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro 255 meses Eu estou me oferecendo O problema é todo O problema é todo O dinheiro Eu trabalho mais O dinheiro O dinheiro O dinheiro O dinheiro Tu vai fazer uma oferta Para o cara O cara vai dizer Vem cá Um dos treinadores mais importantes Do futebol mundial No dia de hoje Não é nem da América do Sul O campeão da Copa América Trabalha na seleção do Chile O problema só é o seguinte Será que ele quer largar a seleção do Chile Onde ele tem eliminatória E começa com o Brasil E logo depois tem a Copa do Mundo E quer vir treinar o Internacional Isso não é treinador de confederações Isso não é treinador de um milhão por mês? Eu acho que sim Não, não Não, não No Chile Ele ganha muito menos lá É muito menos Acho que para o 500 tu traz Que é o preço do Celso Roche Hoje 150 mil dólares É 500 mil Qualquer 150 mil dólares Que não é salário fora daqui E eles trabalham em dólar Mas o Chile O Chile não paga muito Então eu acho que ele ganha mais que isso Mas 150 mil dólares O treinador de seleção Ganha mais que isso Eu acho O treinador de seleção Colombiana Ganha 200 mil dólares Colombiana Tu tem certeza? Não, não Mas aí, Fernando Eu sou contra pagar salários exorbitantes A ser treinadores e jogadores Mas aí nós estamos diante de uma excepcionalidade Quando o Corinthians contratou o Ronaldo Em fim de carreira Era o Ronaldo Ele ganhou tudo Ganhou a Copa do Brasil Ganhou o Campeonato Paulista Lá com o Mano Menezes E deu um baita lucro para o Corinthians Porque era o Ronaldo Era a Sabe No momento que tu traz o Sampaoli Tu não está trazendo o Celso Roche Nem o Oswaldo de Oliveira Tu está trazendo Jorge Sampaoli Esse cara hoje é uma figura mundial E traz o preparador físico junto E o auxiliar Se eles forem bons Se eles forem bons Quem quer esse tipo de treinador Tem que receber isso aí É como diz o Fernando Esse é o Fernando Carvalho É o cara O presidente e campeão do mundo É o cara Presidente e campeão do mundo Não te mete Ele está dizendo o seguinte Essa é a realidade do mercado Não discute com ele Não é nada Não foi campeão de nada Não estou discutindo com ele Estou dizendo que não adianta trazer só o treinador Vai ter que trazer o jogador também Eu tenho dúvidas sobre a qualidade O conhecimento do Sampaoli Minha dúvida é se ele trocaria a seleção do Chile Por um trabalho em clube Laguita Laguita Abra Massalto Nós estamos queimando uma etapa Desnecessariamente Eu acho difícil O cara está com a moral nas alturas Ganhou agora a Copa América O Chile é visto aí como candidato A Copa do Mundo Pelo time que formou Eu não sei Mas o Flamengo está negociando com ele Então eu acho que ele está querendo mesmo Guerrinha Laguita Aqui É claro O dinheiro é que fala alto É isso aí O Inter não pensa Será no Dois nomes que nós falamos aqui No Argel No Lisca O Argel tem uma forte pressão do Chico Noveleiro Para que o Inter contrate ele Não sei Eu não sei Vou repetir o que eu ouvi do Pífero O Vitório Pífero Hoje no Timeline Vamos contratar um treinador até o final do próximo ano Se não nós faremos uma aposta Se não der O objetivo não for atingido Aí nós voltaremos nossas missas para uma aposta Foi isso que ele disse Foi Ele não vai contratar o grande treinador Porque eu acho que o Jorge Sampaoli Que está muito E se ele ganha 200 mil dólares Hoje é 600 pau por mês O grande treinador na visão Não, é 700 dólares 300 O grande treinador na visão do Vitório Pífero Neste exato momento Chama-se Muricy Ramalho Esse é o treinador Que tem a sua preferência para treinar o internacional Como o Muricy Ramalho não vai pegar este ano Por problemas médicos Por pressão da família Por uma série de coisas O que ele vai fazer? Ele vai esperar o ano que vem Muricy deve ter dado a ele esperanças Diz, olha, no ano que vem eu volto a trabalhar Bom, então eu preciso resolver um problema urgente Daqui até o final do ano Então nós temos que trabalhar em cima desse nome Quem é o nome que vai pegar agora até o final do ano? Acerto com o Muricy E se o Inter é rebaixado? O Muricy vai trabalhar? Não sei Vem cá Ele não vai trabalhar no São Paulo Para de ser urubu Não vai ser rebaixado O Vasco não deixa Ficou Vianney aí Querendo que o índio fique a porra O Vasco não deixa O Vasco não deixa Conhece o quê? Conhece a Mirretino Desfernando O Pedro Eu também acho que o Internacional não vai ser rebaixado Tá certo Agora 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 a direção do Internacional Ela não pode correr riscos O Internacional atravessa um péssimo momento E está numa péssima colocação Uma semana terrível O Internacional não tem uma pequena gordura para queimar Investindo num treinador emergente O treinador que chegar vai ter que dar resultado Porque se não der resultado Cai mais na tabela Se aproxima Da zona do rebaixamento E o pavor começa a... Qual é a segurança que tu vai ter Ou no caso Internacional Que o treinador A ou B vai dar resultado O Grêmio contratou O melhor treinador de todos Chamado Luiz Felipe Escolar Não deu Mas existem os treinadores chamados bombeiros Que numa situação emergencial dessas Mas os bombeiros estão sem receber Me dá um exemplo do bombeiro O Celso Rote Está em último no Vasco Último Sempre na zona de rebaixamento Mas o time do Vasco É muito pior do que o time do Vasco Nós estamos ultrapassando a questão do treinador Se o time internacional é muito bom Melhor do que o Vasco Não precisa do treinador O time é muito bom Agora o Celso Rote está na zona de rebaixamento Não foi bombeiro Então tá Muito obrigado a vocês Pelo carinho Pela sintonia Muito obrigado aos nossos ouvintes Que nos acompanharam E nós voltamos amanhã com sala de redação Tá legal? Tchau Fui Tchau Tchau Tchau